Considerando as alterações da Lei nº 13.467, 2017, a Convenção e o Acordo Coletivo de Trabalho tem prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre duração do trabalho e intervalos, tendo em vista que não são consideradas como normas de saúde, higiene e segurança do trabalho. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 611-B. Parágrafo único. Regras sobre duração do trabalho e intervalos não são consideradas como normas de saúde, higiene e segurança do trabalho para os fins do disposto neste artigo.